Música Papel, vidro, plástico, metal e orgânico. Quem de nós nunca viu escrito em lixeiras essas palavras? Está se tornando, graças a Deus, comum nas cidades, o processo de separação do nosso lixo. E sobre essa questão, coleta seletiva e suas temáticas, eu converso hoje com as minhas convidadas, todas doutoras, me sinto pequena aqui diante de vocês, a professora Irineia Barreta, que ela é doutora em farmacologia, diretora do Instituto de Ciências Biológicas, Médicas e Saúde da Unipar, a professora Exilda Jacomassi, doutora em botânica e também professora da Unipar, e a professora Rosilei Berton, professora doutora em Ciências Biológicas e também coordenadora de Gestão Ambiental. Sejam muito bem-vindas a esse encontro e a intenção é justamente essa, que nós possamos trocar ideias sobre coleta seletiva e suas temáticas. Professora Irineia, talvez começamos por você, que é a chefe nossa aqui hoje, né? É a diretora. Tem um conceito exato do que é coleta seletiva? Olha, coleta seletiva, André, é separar o material, então você vai colocar em um recipiente os vidros, no outro os plásticos, no outro madeira, papel e separar de tudo isso os orgânicos. É sinônimo de reciclagem coleta seletiva ou tem diferença? Não, coleta seletiva você coleta de forma separada. Agora, reciclagem é pegar o material que foi coletado e reutilizá-lo. Por exemplo, as garrafas PET, elas são reutilizáveis. O papelão, o papel é reutilizável. Agora, o orgânico, que são restos alimentares, ele não é reciclado, ele não é reutilizado. Mas ele é uma fonte de adubos. Sim. No caso, digamos assim, em uma cidade, o cidadão comum não faz, de modo geral, uma reciclagem. Ele deve fazer uma separação? Ele faz a coleta, a separação seletiva e aí os órgãos governamentais é que fazem a coleta. E aí estes órgãos governamentais é que fazem a reciclagem. Ok. Professora Exilda, doutora em botânica. Vamos lá. Que relação tem a botânica com a coleta seletiva? Relação total. Total. Porque nessa separação, nessa coleta seletiva, fica parte dos materiais orgânicos. Então, tudo aquilo que é material orgânico, o que é orgânico? É o que se desfaz, é o que se decompõe. Então, restos de alimentos, restos vegetais. Então, que aí tem um outro destino, que seria a compostagem, cujo produto final é o adubo orgânico. Adubo orgânico. É muito procurada a questão de produção de adubo orgânico hoje? Ou ainda a gente pensa em adubo comprado nos locais exatos ou não? O adubo orgânico, ele é muito utilizado. Muitas pessoas já têm consciência e já têm o conhecimento e fazem, produzem o seu próprio adubo orgânico em casa. Além de ser mais barato também. É, mas tem muitas pessoas que preferem comprar, porque a gente acha, né, para comprar. Mas é muito utilizado. E o que é interessante, Zilda e André, é que você vai no supermercado hoje e você olha uma verdura. Então, na maioria das cidades hoje, a procura por verduras com adubo orgânico já é muito maior do que outras verduras não orgânicas. Então, a população já está começando a ter essa consciência da importância do adubo orgânico, do consumo de alimentos que vieram de utilização de adubo orgânico. Talvez eu acho que o que ainda falte é os nossos gestores se organizarem ou em associações ou estimularem as associações para que essa coleta seletiva tenha um destino. Porque a gente observa em várias cidades, em vários locais. Por exemplo, você tem o prédio, você tem a escola que separa o material. E aí, a hora que chega o caminhão de lixo da prefeitura, ele pega tudo aquilo e joga no mesmo caminhão. Quer dizer, a população está tendo a consciência de separar, mas quem deveria dar o destino não está dando o destino. Mas já existe uma mudança, inclusive, de legislação. Isso. Que aí a professora... Tem a lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que trata da questão dos resíduos sólidos. Que resíduos sólidos, professora? Explica pra mim. É todo tipo de resíduo produzido dentro das indústrias, dentro das nossas residências, em qualquer comércio. Então, aí inclui tudo o que nós já falamos que pode ser destinado de forma separada. Sim. Então, tudo isso é resíduo sólido. E mesmo a questão de água, que pode ser um resíduo da indústria, o resíduo da nossa casa. E também a questão de resíduos atmosféricos. Então, já existe uma legislação pra isso. De 2010. De 2010. É recente. É uma lei que foi tratada com bastante preocupação. E ela já está entrando em vigor. Porque os municípios e estados que não se adequarem às leis, não tiverem um plano de saneamento, que envolve todas essas questões dos resíduos, eles não receberão verbas da União. Ah, isso é fato. Isso é fato. Não se organizou, o dinheiro não vem. O dinheiro não vem. Então, nós temos ainda municípios que não estão se adequando. Mas ao perceberem que não receberão as verbas para fazerem as coletas, para tratarem de esgotos, elas não receberão a verba, o município ficará totalmente inadequado. Aí ele vai ter que dar conta sozinho. Poderá virar um lixão. Então, pra questão de aterros, questão de tratamento das galerias, tudo que for readequar no município e depende de verbas da União, deverá ter esse plano de saneamento. Esse plano de saneamento, ele é para, no mínimo, 20 anos e ele pode ser readequado de 4 em 4 anos com a participação da comunidade. A comunidade pode participar. Participa, deve participar, porque a comunidade mostra o que está acontecendo. E eu gostaria de só voltar um pouquinho no que estávamos falando sobre a questão da reciclagem, é que está acontecendo, na verdade, um resgate, quando se fala em reciclagem e também a separação dos orgânicos. Por que esse resgate? Nossos avós já faziam a separação de orgânicos, embora eles não soubessem da importância para o ambiente do que eles estavam fazendo, as hortas e também as flores, tudo que se cultivava era através de resíduos orgânicos. Daí eles reutilizavam e a matéria estava... Eu me lembro da minha avó, no sítio, ela guardava a casca de ouro, o pote de café que tinha passado já. Casca de laranja. Era muito feio. É feio. Agora nós entendemos a importância, e eu sempre comento isso com os nossos alunos, que nossos avós, eles faziam isso de forma correta. E depois perdeu-se isso quando as pessoas vieram para a cidade, não tinham a horta, não tinham local adequado para jogar esses resgastos orgânicos, e aumentou, na verdade, o consumo, porque daí nós utilizamos mais plásticos, nós utilizamos mais alumínios, e nós acabamos misturando tudo, certo? Então, isso foi o que dificultou o vidro. O papel ainda pode entrar na compostagem, dependendo do tipo de papel, dependendo do tipo de tinta que se tem ali, ele pode entrar também no processo de compostagem. E hoje nós estamos resgatando essa atividade e mostrando da importância e como isso era adequado. Sim. Interessante um retorno. Só que no caso do papel, a viabilidade maior é de que ele seja reciclado. Porque a cada tonelada de papel reciclado, você deixa de cortar e utilizar a média entre 16 e 30 árvores adultas. Toneladas? Puxa, é viva! Então, a gente tem que separar e reciclar mesmo, porque a natureza está pedindo isso, inclusive. Na realidade, a gente tem visto aí a disciplina de saúde, de educação ambiental, saúde ambiental, desde o colégio, desde as crianças na pré-escola, elas já falam muito em educação ambiental. E acho que é exatamente aí que começa a mudança de perspectiva, de mudança ambiental. Eu acho que hoje a consciência das crianças, ela é muito maior do que dos adultos. A criança, ela tem uma consciência ambiental hoje muito maior do que os adultos. Eu vejo a faixa etária aí dos 28 até os 45, 50, que a preocupação não é tão grande, não. Sobre essa preocupação da geração nova agora, a gente vai conversar no próximo bloco. Nós vamos para o primeiro intervalo do programa Ponto de Vista. Hoje, conversando sobre colagem seletiva. A gente volta já já, não sai daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje, conversando sobre coleta seletiva com as professoras Irineia, Exilda e Rosilei. Muito bem. Nós conversávamos no intervalo e a professora Exilda nos deu um gancho para a nossa conversa aqui, professora. De um projeto que foi feito pela Unipar com relação à construção de hortas medicinais. Como é que foi esse processo, professora? A gente desenvolveu um trabalho em uma escola do município com a implantação de uma horta medicinal. E para a implantação da horta, há necessidade de você adubar a terra, de preferência, com o adubo orgânico. Então, aí as crianças se envolveram também... Elas tinham que produzir o adubo orgânico. Então, elas se envolveram também com a compostagem. Então, da cantina saíam os restos dos alimentos, que eram sobras, iam para a compostagem e da compostagem o adubo orgânico para a horta. Então, o que a gente observa que a gente estava discutindo, que trabalhar com criança é muito bom e as crianças, elas respondem rapidamente. E aí levam para casa a informação e esse projeto culminou, depois, numa feira de ciências, onde as crianças trouxeram a comunidade externa para dentro da escola, os familiares, enfim. Isso remédio que a professora Rosilei tinha dito, que nós perdemos esse processo de aproveitar os alimentos para a compostagem. E agora retomou com as crianças. Só tem mais ou menos ideia ou uma opinião por que nós perdemos esse processo de reutilização? Eu acredito que seja pela saída das pessoas do sítio e a vinda para a cidade. Então, essa migração para um outro ambiente, onde não tinha o espaço adequado para continuar com aquela cultura que se tinha antigamente. Sim. Porque, embora nós tenhamos feito isso de uma forma que nós não soubéssemos da contribuição, nós fazíamos de uma forma, assim, inconsciente. Hoje nós sabemos, então nós estamos retomando através dos nossos conhecimentos científicos e levando novamente para as crianças. E é interessante que depois os pais vêm falar para a gente, olha, eu não posso fazer nada de errado que meu filho está me cobrando, a minha atitude. Isso é o legal, porque o pai, ele acaba se policiando para fazer as coisas de forma adequada novamente. O melhor caminho, então, é trabalhar com a educação dos pequenos mesmo. Isso é o mais fácil. E sobre a falta de espaço que hoje nós temos na cidade, né? Porque a maioria mora em apartamento e quando é casa também o espaço é pequeno, mas hoje com dois vasos na residência você consegue fazer uma pequena compostagem. Será que essa ideia de falta de espaço não é um pouco de desculpa, professora? Eu acho, eu acho que é um pouco de desculpa, assim, porque eu vejo lá no condomínio onde eu moro, nós separamos o lixo, nós temos num apartamento e a gente trabalha isso de termos vasos e não vasos de flores, especificamente. Mas, por exemplo, vasos de cebolinha, salsinha e aí como você está preparando essa terra. Inclusive, a professora Isilda já preparou vasos para mim, né, de cebolinha, salsinha, de alicrim, de temperos caseiros. E eu acho que esse retorno, né, igual a professora Rosilei colocou, ele é importante porque é uma consciência mundial. Hoje, no mundo se fala nisso, em conservação de meio ambiente, nessa consciência. Então, a partir do momento em que a gente trabalha com as crianças, com os alunos nossos de graduação, eu tive o prazer de ser professora da Rosilei. Ela é filha da Unipar, é da nossa primeira turma do curso de ciências biológicas da Unipar. E é doutora em ciências biológicas e coordenadora do curso de gestão ambiental. Então, assim, desde o começo, a Rosilei, a turma dela, era uma turma que entendia isso, que divulgava, que trabalhava com essa consciência de preservação de meio ambiente, de reciclagem, de coleta seletiva. Então, eu acho que, aos poucos, a gente vai colhendo os nossos frutos, né? E esse é o papel fundamental da universidade. Igual a Isilda colocou, de ir lá na escola, de trabalhar com a criança, e nós, professores, dentro da universidade, trabalharmos com os alunos. Deixa eu ver se ela foi uma boa aluna pela professora Rosilei. A impressão que eu tenho um seguinte, eu sou bem leigo no assunto da questão de gestão ambiental, meio ambiente, mas me dá a impressão que parece que o ser humano do século XX, ele nunca se ligou que os recursos poderiam se acabar. E agora, não é um tanto tarde ou não? Qual a leitura que você faz disso? Ah, eu acredito que ainda haja tempo. Há tempo? Sim, ainda há tempo. A questão do que se pode reutilizar está sendo bastante valorizada. E mesmo porque procura-se, através de tecnologias, reduzir custos. Extrair, de repente, se torna mais caro. Então, as tecnologias buscam, na reutilização, reduzir os custos. Porque reutilizar, em certas situações, ela se torna mais cara. Mas aí, o que acontece? Nós temos que reduzir o custo da reutilização para facilitar esse trabalho. Você usou alguns verbos com R, né? Reduzir, reciclar, reutilizar. É um chavão para decorar o processo do meio ambiente ou não? Na verdade, sim. Era o que se falava dos três R's. Mas hoje nós temos também a questão de não gerar. Não gerar. Não gerar também, que inclusive está incluído na lei, essa questão de não gerar e dar o destino correto. Ele está dentro de um mesmo parágrafo na lei, como eu citei, a lei 12.305, onde nós tentamos não gerar. Ou seja, se você não está gerando, você tem que buscar a matéria-prima de uma outra forma. E daí, através da reutilização, da reciclagem. A lei que você citou, ela aborda algum aspecto da educação, não para um processo de respeito ao ambiente? Também. Também aborda. Aborda a questão ambiental também, de se educar. Então, é uma lei bastante ampla, onde se trabalha todos os aspectos, tanto da conscientização, através da educação ambiental, e envolve todos os setores. Tudo que se tem de resíduos está ali dentro da lei. Eu acho que eu ficaria tão feliz se os nossos queridos vereadores pensassem, se preocupassem muito mais na implantação dessa lei, do que na implantação, ou no aumento do número de cadeiras. Eu acho que nós temos tantas cadeiras aí que não estão sendo bem utilizadas. Então, é o meio ambiente, é o mundo, é para todo mundo. Talvez devesse fazer ciclar o número de cadeiras. É, ciclar o número de cadeiras. É, mas eu acho que essa é uma consciência, porque é uma lei que o município tem que se preocupar com a implantação dela. Então, os municípios é que tem que ter essa consciência. Na própria lei já está descrito que se o município, o estado não tiver o plano de saneamento, que envolve tudo, aí não tem recurso. E o município não tem condições de atender todas essas atividades se ela não tiver a repasse da União. Exato. Então, isso é importante, que a lei fechou-se para que as pessoas trabalhem em função do que é adequado, para que não continuem fazendo de forma errada. E o importante também é de se lembrar que pode-se reestruturar esse plano, que a comunidade está participando. Inclusive, os nossos alunos de gestão ambiental, eles participaram, tiveram a Câmara aberta, deram opiniões, discutiram. A comunidade toda é aberta para a participação do plano. Sim, é aberta porque ele passa pela aprovação da comunidade. Porque eu acho que cada município, né, André, tem a sua característica, tem a sua especularidade, seu jeitão. Então, isso é importante. Talvez sobre essa participação dos acadêmicos do curso de gestão ambiental, a gente volta no próximo bloco. Para dizer como é que foi, a gente vai para o nosso segundo intervalo, a gente volta já já, conversando hoje sobre coleta seletiva e todos os temas ao redor disso. Não sai daí, é rapidinho, a gente volta já já. Voltamos com o terceiro bloco do programa Ponto de Vista, hoje conversando sobre coleta seletiva e suas temáticas afins. Sra. Roslei, nós conversávamos anteriormente da Lei 12.305 de 2010, que aborda essa responsabilidade dos municípios para gerenciar isso. E é previsto que haja participação da comunidade no planejamento, me parece que para 20 anos, nesse sentido, como você citou. Como é que foi o curso de gestão ambiental em Guaíra? Participou ativamente do planejamento, do plano? Como é que foi a atuação do curso? Nós fizemos na prática tudo o que foi ensinado na teoria para eles, né? Porque o plano de saneamento, que é chamado de plano de saneamento ambiental, ele foi criado com a participação da comunidade e foi o momento em que os nossos acadêmicos puderam dar opiniões, que através dos dados que foram levantados, que eles tinham na prefeitura, aí nós pudemos dar opiniões do que poderia ser feito durante esse desenvolvimento do plano. Então foi bastante importante, porque o aluno, ele vivenciou o que existe de resíduos, como que é um aterro, como que se faz o tratamento de esgoto, como que pode ser feita a captação da água, de forma que cause menos impacto para o ambiente. Sobre o impacto no ambiente, professora Isilda, qual que seria a grande contribuição da coleta seletiva para a natureza? Bom, repetindo das árvores, né? Se você recicla uma tonelada de papel, você deixa de usar entre 16 a 30 árvores adultas na natureza. Então você poupa essas árvores. Para uma tonelada de vidros que você recicla, você deixa de retirar uma tonelada de petróleo da natureza. E para o alumínio, para mil toneladas que você recicla de alumínio, você deixa de explorar 5 mil toneladas de minério. Então, a proteção, a reciclagem leva a proteção muito significativa da natureza. Você deixa de mexer na natureza. E é isso que ela quer. Essa importância tão grande de preservar. Eu lembro que uma vez entrou uma discussão, não lembro onde foi. Acho que se não me engano, as normas da BNT, por questão de trabalhos, dissertações, TCC, etc., que estavam querendo incluir que se pudesse utilizar o verso da folha para fazer os trabalhos, para preservar o meio ambiente. Então tem a ver com esse processo mesmo de respeito. Tem também, André, hoje tem algumas instituições, algumas universidades, onde você não posta mais a tua tese, a tua dissertação, naquele formato enorme, grande, em forma de um caderninho, frente e verso, com duas páginas. Ou então, junto com esse caderninho, você faz um CD-1. Então acho que é uma forma também de trabalhar a consciência, a conscientização, para que não se utilize tanto papel. Eu acho que o esforço também do Supremo Tribunal Superior de Justiça, para colocar os processos online também, digitalizados para isso também, né? E para isso a Unipar contribui bastante, porque hoje, por exemplo, nós temos praticamente todos os nossos processos online. Projetos, pareceres, até a nota do aluno, tudo online já. E a questão, a gente falou online, lembrei computador, como é que fica a questão do lixo eletrônico? As empresas que fazem a coleta do lixo não recolhem? Não, o lixo eletrônico tem uma destinação diferenciada. A Unipar ficou durante 15 dias trabalhando com a semana da coleta do lixo eletrônico. Os alunos do curso de Sistemas de Informação fazem essa coleta e eles dão uma destinação própria, tem uma legislação específica, então é diferente. Então se eu pôr, por exemplo, um lixo eletrônico lá no meu, lixo caseiro, o lixo ele não leva? Quer dizer, ele leva? Na realidade ele leva, mas aí ele vai estar contaminando o teu aterro, o teu famoso lixão, né? A mesma coisa acontece com o lixo hospitalar, o lixo hospitalar também tem um outro destino, tem uma legislação própria, o lixo hospitalar precisa ser incinerado. Então nós temos empresas especializadas na coleta de lixo hospitalar e é desagradável e é assim, falta de consciência da própria instituição de saúde se ela não faz isso. Mas a vigilância sanitária, ela contribui muito com isso. Então ela, o primeiro lixo que teve um destino, que teve uma coleta seletiva implantado no Brasil foi o lixo hospitalar. Sra. Zilda, você comentava de alguns dados de utilização em respeito à natureza. Há dados também de tempo de decomposição de alguns materiais ou não? Sim. Sim? Para vidros, por exemplo, é em torno, entre 100 a 200 anos. Mil? Para papel, três meses, então ele é biodegradável, né? Alumínio, acho que são mil anos. Alumínio é mil anos. Mil anos o alumínio. Mil anos, mas de todos o vidro é o que menos degrada, é 10 mil anos o vidro demora. 10 mil? 10 mil anos, olha lá. Então a informação foi trocada. Para plástico. Para plástico. Para plástico entre 100, não, para plástico entre 100 e 200 anos. Para vidro é o que mais... É o vidro, é o material que fica mais tempo para se decompor. Porque eu acho que nenhum de nós vai pegar nenhuma... Ah, eu gostaria. Só se for lá de trás. De trás, sim, é possível. Gostaria, não. Mas eu acho que... Sra. Roslei, com relação ao aparato legal do Brasil, você acha que o Brasil está no caminho certo do processo de reciclagem, de cota seletiva? Sim. Nós estamos engatinhando ainda, né? Mas as coisas vão acontecer. Às vezes as pessoas comentam assim, ah, não adianta separar porque depois misturam tudo. Mas a gente observa que de manhã o catador sai passando de lixeira em lixeira e o que já está separado ele consegue levar. Então, nós temos um percentual de 99% de reciclagem de alumínio, que é da caixinha, da latinha. Sim, 99%. Então, é altíssimo. Uma vez vinha a propaganda na televisão e diz que o Brasil é o campeão de reciclagem de latinhas. Olha, só que é, por um lado, fantástico porque se recicla e por outro é devido à pobreza. É o índice de pobreza que faz com que isso aconteça. Mas a contribuição é muito alta para que eles possam fazer e o importante é que nós façamos a nossa parte. Nós temos que separar. A partir do momento que você começa a separar, você não quer mais ver nada junto. Você não quer ver o plástico, você não quer ver o orgânico ali no meio. E se nós fizermos isso, deixe lá na sua lixeira separadinha e com certeza o catador passará ali, vai levar e ele destina para o local certo. Porque o alumínio ainda é um dos materiais mais fáceis de eles conseguirem destinar. Tem várias empresas que já trabalham com isso. Inclusive em Curitiba, na feirinha aos domingos, tem dois, um casal que eles só vendem produtos, artesanato, blusa, bolsa, enfeites, enfeites para casa, só com latinhas e com aquela tampinha. Muito interessante. Tem muitas famílias que na verdade sobrevivem dessa questão de fazer o artesanato, que também deve ser valorizado, reconhecido, mas não dá conta de tudo. Embora não dê conta de todo o lixo que nós geramos. Mas é importante, porque é uma renda para a família. E é importante fazer o que nós, como professores, como educadores, porque é muito fácil você falar, mas eu acho muito mais fácil você mostrar com atitudes. Então se nós educadores, se os nossos professores universitários não reciclarem, não separarem o lixo, como é que eles vão cobrar dos seus alunos ou dos seus funcionários? Eu penso assim, que hoje, quem está alienado, que não quer se envolver com nada, eu acho que o mínimo que cada um pode fazer é separar o lixo seco, não precisa nem separar, fazer a coleta seletiva, separar os tipos, papel, madeira, plástico, vidro, alumínio. Mas o mínimo, o mínimo que cada um em sua residência pode fazer é separar o lixo seco do que a gente chama do lixo úmido. Que o úmido é o orgânico, que tem outro destino e não a reciclagem. Talvez com essas ideias, então, de a gente dar o exemplo, justamente de cada um fazer a sua parte, a gente vai ter que encerrar nosso programa. Eu aprendi bastante com vocês, foi bem interessante, espero que vocês em casa também tenham levantado questionamentos sobre o destino dos nossos lixos. Ou melhor, daquilo que talvez não seja lixo na realidade, mas que pode ser utilizado para várias coisas. Obrigado pela presença de vocês. Fiquem muito longeássica pelas discussões levantadas. A você em casa, obrigado pela audiência. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.